Fala, Tecnerds! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos para um vlogzinho matinal de sábado aí pra gente trocar aquela ideia suave. Agora são exatamente 8 e 19 da manhã. Peguei minha câmera, liguei e tô gravando aqui de boa pra contar umas coisas legais pra vocês. Vamos fazer assim, todo sábado eu faço um vídeo de updates, trocando uma ideia, propondo coisas, dando notícias. A gente faz esse tipo de conteúdo pra ficar mais inteirado, você que é inscrito e eu que sou o criador de conteúdo. Vamos combinar assim? Vamos falar sobre alguns assuntos bacanas. Hoje a gente vai trocar uma ideia bem assim, tipo, né, tete a tete, olho no olho, rosto no rosto. E eu vou falar pra vocês sobre o meu Apoia-se. Galera, muita gente já tá apoiando o canal Tecnerd. O Apoia-se funciona mais ou menos como um Patreon. E quem me deu a ideia de fazer o Apoia-se foi o Marcel Campos, inclusive da Asus. Ele falou pra mim, Rude, faz um Apoia-se porque eu acho que vai ser da hora. Tem uma amiga nossa que tava no on-board, uma fotógrafa chamada Lu Testoni. Foi nela que eu me inspirei, então Lu, se você acabar vendo esse vídeo, é nóis. E ela tem um Apoia-se muito bacana, porque todo mês os apoiadores dela dão uma graninha, sei lá, 5, 10 conto, o que eles puderem. E aí junta o bolinho e muitas pessoas apoiando, dá uma grana bem substancial. E aí ela compra smartphones pra fazer os testes, pra fazer, sei lá, teste de câmera, que é o que ela usa no canal dela, de fotografia mobile. E aí ela sorteia entre os inscritos. E é mais ou menos uma coisa parecida que eu tô pretendendo fazer aqui no canal. O Apoia-se já tem 21 pessoas apoiando. Deixa eu dar uma olhada só no valor atual. Mostra a tela do meu computador. A campanha é Apaga-Nós, tecnologia para todos. E nós temos atualmente 21 pessoas apoiando com 355 reais. E na campanha do Apoia-se eu deixo bem claro que esse tipo de dinheiro não é um dinheiro que vai ser gasto com bobagens, com besteiras. Na verdade, hoje em dia, pra você ser criador de conteúdo no YouTube é um pouco complicado. E eu pretendo profissionalizar isso aqui muito mais. O meu canal já nasceu com uma proposta um pouco mais profissional que a dos outros canais, sei lá, cada pessoa começa por hobby, por diversão. E como eu trabalhei muitos anos, mas muitos anos mesmo em empresas de tecnologia, se você não sabe da minha história, eu vou deixar aqui o link na descrição pra você assistir o meu primeiro vídeo onde eu conto. Mas se você não sabe, chega mais que eu conto pra você. Eu trabalhei por um ano e dois meses mais ou menos na Sony, no Xperia Care, e trabalhei dois anos e meio na Apple antes de começar o meu canal. Então eu tenho um bom background em empresas de tecnologia e quando eu saí, quando eu me demiti da Apple, eu falei, não, agora eu quero fazer uma coisa minha. Onde eu pudesse ter total liberdade pra ensinar as pessoas todo o background que eu tinha aprendido esses anos. E cara, não é só porque eu trabalhei com isso que eu sei, é porque desde criança eu sou muito doente pelo assunto. Sempre desde criança, muito aficionado por tecnologia, por TI, por todo tipo de coisa que envolvesse tecnologia e ciência. E sim, eu resolvi criar esse apoia-se e vou explicar pra vocês como funciona. Eu já expliquei numa live mais ou menos como funcionava, mas não sei se ficou muito claro. E só a livezinha que eu fiz assim e citei o apoia-se, o negócio bombou. Então sim, esse vídeo é mais ou menos o vídeo que eu estou contando pra maioria do público do canal, que nós temos um apoia-se e doa quem quer, ajuda quem quer. O foco do apoia-se é você se tornar um Tecnerd Premium. Um Tecnerd que tem ali regalias, que tem ali um fã clube, que a gente vai montar um grupo secreto de Tecnerds, que eu vou chamar de Tecnerd Premium, vai ser uma coisa bem da hora. E esses Tecnerds Premiums, eu já tenho um grupo, eu já tenho um grupo, eu vou contar pra vocês que eu já tenho um grupo, um grupo secreto. Não me peça link nos comentários, eu sei que vocês vão fazer, ai Rudi, deixa eu entrar no seu link do Telegram, mas não. Não me peça link porque é um link, é um grupo secreto e eu escolho as pessoas que vão entrar. Os fãs mais engajados, os fãs mais legais, os inscritos que comentam coisas bacanas no meu Facebook e Instagram, porque eu quero filtrar, porque às vezes eu trago um hater pra dentro e isso dá muito problema. Outros canais tem grupos abertos e tal, e eu não faço do meu grupo uma coisa aberta. É um grupo fechado mesmo e seleto, ok? Então caso um dia você entre, sinta-se especial, porque você é. Quem tá naquele grupo costumam ser pessoas muito legais. E o foco do apoia-se é o seguinte, galera. Quem puder apoiar todo mês, não é que nem o Vaquinha, tá? O Vaquinha você apoia uma vez só. Quem puder apoiar todo mês com uma graninha e poder ajudar o Tecnerd a manter as coisas, vão ter muitas regalias. Eu vou realmente usar esse dinheiro pra pagar em uma internet melhor. Geralmente é o que a gente faz quando a gente começa um Patreon, né? A gente quer focar em produção de conteúdo. Agora eu... Vou contar mais ou menos o meu background, mas há seis meses atrás eu entrei na Uber, eu trabalhava lá. Agora eu não trabalho mais lá, eu saí, eu me demiti. E agora eu estou 100% autônomo, trabalhando por conta própria, trabalhando com o meu canal, trabalhando com edição de vídeos. E logo logo eu vou estar presente em um canal bem legal. Vocês vão ver o canal onde eu vou aparecer e vou ficar lá, cara, vai ser foda. Mas eu não posso contar ainda, logo logo vocês vão ficar sabendo, ok? E eu não posso revelar o segredo, mas, cara, eu vou ganhar um salário nesse canal, eu vou trabalhar pra esse canal grande, muito grande, muito grande mesmo. Mas eu preciso de uma renda extra pra poder cuidar das coisas. E eu não ia fazer o apoia assim, mas o Marcel Campos disse, porra, é uma grana bacana, quem te apoia pode te ajudar a crescer e você pode devolver esse tipo de coisa pra comunidade e tal. Então, tipo, se o homão da porra falou, eu falei, hum, eu vou dar uma chance pra ideia e tá dando super certo. Funciona assim, você contribui com o que você pode, a gente junta no bolinho e no fim do mês eu vejo o que dá pra bater de meta. Eu coloquei uma primeira meta lá de 500 reais e eu já estou com 355, mais de 77% da meta batida. E é uma meta que eu vou usar pra pagar a internet e pagar o café do Temer. Quando eu importo um smartphone importado, um Redmi, sei lá, alguma coisa assim, eu preciso realmente pagar as taxas de tributação. Às vezes a Gearbest me pede pra comprar o produto, às vezes a Gearbest me manda o produto de graça e eu preciso fazer review dele. Só que se ele para na alfândega e na receita e eu não tenho como pagar a taxa, ele fica lá, concorda? E eu ando muito sem grana. Eu financio o apartamento onde eu vivo com a minha namorada e tal, então eu não tenho grana sobrando. E agora que eu estou tecnicamente de novo desempregado e autônomo por minha conta própria, as coisas estão difíceis, mas a escolha foi minha, não estou reclamando, ok? Então pensem em vocês, olha essa belezinha, Redmi Note 4X, olha essa belezinha aqui, olha essa beleza. Estou testando esse produto, né, em parceria com uma loja muito bacana de um amigo meu. E produtos assim vão chegar pra mim aos montes, estão chegando vários UMIS, vários Redmi's, daqui a pouco eu vou chegar a mim mix, um monte de coisa foda. E produtos assim, alguns eu vou vender pra retornar o dinheiro pro canal e outros eu vou sortear entre os Tecneds Premium. Então você vai contribuir aí com uma grana por mês, não é qualquer tipo de contribuição que consegue entrar nesse grupo Premium, né? O cara que contribui dois contos não é justo com o cara que contribuiu 50 por mês, mas eu vou ter regalias bacanas, sempre vou mandar um brinde pro cara, uma caneca. E eu vou deixar aqui na descrição o site do Apoia-se pra você ver ali quais são os prêmios que os Tecneds Premiums ganham. E imagina fazer uma pistol live comigo? Imagina aparecendo uma live comigo, moleque? Essa é muito foda, né? Fala sério. Se você quiser, é uma das recompensas também. Eu fiz isso focando em crescimento profissional. Eu espero que vocês entendam. Eu sei que sempre vai ter um hater que vê esses tipos de vídeos de youtubers que fazem Apoia-se o caramba. E sempre tem um que fala, pô, você é um mendigo virtual mesmo, né? Você é um safado, vai gastar o dinheiro em tinta de cabelo, né, ô cuzão? E eu queria contar pra vocês que não, não é assim que funciona. Eu sou uma pessoa muito profissional. Eu quero usar esse dinheiro pra investir no canal, pra comprar equipamento e pra trazer produtos. Porque equipamento eu consigo comprar com minha própria grana e tal, eu sei disso. Tem gente que vai falar, ah, o que eu tenho a ver com os seus equipamentos? O que eu tenho a ver com isso? Tem gente que realmente é meio parasita, só vem no canal pra sugar a informação e ir embora e nunca mais voltar. E às vezes até deixa o dislike. Mas se você é o tipo de pessoa que enxerga o YouTube como uma plataforma foda, é fã disso aqui tanto quanto a gente, e aprende comigo e aprende com as pessoas, é uma forma da gente fazer um ciclo muito legal. Fazer um ciclo holístico de criação de conteúdo onde você me ajudou com um pouquinho e eu te ajudo com um pouquinho. E esse pouquinho pode ser você, sei lá, ganhar um smartphone na faixa com tudo pago. Recentemente eu fiz um sorteio com o Davi Alex e com o Dudu Rocha, meus dois amigos. O Dudu Rocha todo mundo conhece. O Davi Alex, a gente tá fazendo a galera conhecer. E eu também, nós estamos começando, né? Os dois são maiores do que eu. Mas o Dudu Rocha é tipo Neymar de tecnologia, todo mundo conhece. E nós fizemos o sorteio juntos do Umi Plus. A gente sorteou, o ganhador vai logo receber o produto dele. Ele tá super feliz e, cara, coisas assim me inspiram muito a continuar criando conteúdo por YouTube. Se eu continuar conseguindo ajudar a comunidade, ajudar os youtubers, ajudar você que vem até o meu canal, aprende bastante coisa e me ajuda pra caramba, sempre deixa o like, sempre compartilha, vocês não fazem ideia do quanto isso é valioso pra mim e pra plataforma. Esses dias atrás eu recebi uma ligação muito legal do Google em pessoa, em persona, de um representante foda da Google gringa, falando que meu canal tava indo muito bem, marcando treinamentos exclusivos comigo, me marcando pra ir lá no YouTube Space pra fazer workshops do YouTube, conhecer youtubers famosos, aquela coisa toda uau. Então eu tô muito feliz de ter esse crescimento tão rápido e realmente não é tão rápido porque eu sei que é o resultado do meu esforço, o resultado da minha paixão por isso aqui. E, enfim, eu quero que isso se torne cada vez maior. E eu não tô afim de ser aquele tipo de youtuber tipo Felipe Neto que pede, 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 pede o tempo todo e nunca devolve pra comunidade, nunca sorteia nada, nunca ajuda nada. Enfim, eu sei que ele faz as campanhas dele, eu não posso falar, mas, enfim, é o tipo de cara que mais pede ajuda do que dá ajuda e eu sempre tô tentando ensinar alguma coisa aqui, sempre tô tentando conscientizar, sempre tô tentando abrir a cabeça de vocês e a missão desse canal não é mostrar só produtos, tá? A missão desse canal não é só fazer um videozinho bonito com takes bonitos do smartphone. E a missão desse canal não é só te ajudar a escolher o melhor produto, tá? Não é só isso, não é um canal de produtos. O meu canal é um canal de tecnologia e de lifestyle, de estilo de vida. Então eu quero te ajudar a escolher as melhores coisas, sim, eu quero te ajudar a comprar o melhor smartphone, mas eu quero te ensinar educação tecnológica. Eu quero abrir a sua mente, expandir a sua mente pra que você aprenda a andar pelas próprias pernas e conseguir enxergar as nuances aí das revoluções tecnológicas que acontecem e não ser enganado. Eu quero tentar te ensinar o que eu sei, o que eu aprendi e quero aprender com vocês, porque eu não sei tudo e a gente tá sempre aprendendo com o próximo. Então eu aprendo muito com os comentários de vocês, sempre deixem o feedback porque é muito importante pra mim, ok? Então estamos conversados. Se você quiser me apoiar, se você quiser ser um apoiador, um Tech Nerd Premium, link na descrição. Contribua com o quanto você quiser, com o quanto o seu coração mandar. Ah, Rude, não posso contribuir, Tech Nerd. Tudo bem, não tem problema. Só deixando sempre o like e compartilhando os vídeos e sendo inscrito no canal e mostrando o canal pros amigos e tal e pras amigas. Me ajuda pra caramba. Nosso canal tá crescendo, assim, um milhão de vezes mais do que eu imaginava. E vamos fazer isso aqui crescer logo. O foco é chegar em 100k até o fim do ano, até antes do fim do ano se pá. E continuar batendo as metas do canal, continuar levando produtos bacanas pra vocês, continuar ajudando vocês a não serem feitos de trouxa pelas empresas, pelos marketings, pelas propagandas enganosas, ok? No que eu puder ajudar, eu vou estar sempre aqui. Deixa o like nesse vlog maravilhoso de sabadão, onde a gente tá experimentando esse formato aqui, tipo câmera na cara de van. Um grande abraço pra vocês, deixem um like, se inscrevam no canal. Sabe aquela coisa toda que o youtuber pede, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.